Mas antes, mas antes, nós vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, com o repórter Eduardo Suete, porque a força tática do 4º Batalhão da Polícia Militar apreendeu 786 quilos de maconha, prendeu um traficante e ainda recuperou um veículo roubado em Ponta Porã. Conta pra gente, por favor, Eduardo, muito boa tarde. Olá, boa tarde, meus amigos do Cruzeiro de Prata, pois é, Israel. O traficante não está dando descanso para a polícia. A ocorrência foi registrada na noite de 10 da segunda-feira, quando a equipe da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar realizava rondas ostensivas por um bairro em Ponta Porã. Por volta das 23h45, eles avistaram o veículo no Toyota com os vidros escuros, aparentando estar com o peso sendo carregado com uma quantidade muito grande. Diante dessa suspeita, foi realizada uma abordagem em que, em determinado momento, o condutor que tentava entrar em uma residência acabou sendo abordado pelos policiais. A vistoria no interior do veículo constatou que os policiais já imaginavam que era uma grande quantidade de maconha. O condutor de 26 anos foi identificado preso por tráfico de drogas e ele estava com o mandado de prisão em aberto. A droga foi apreendida e totalizou 786 quilos, além de 3 quilos e 260 gramas de skunk, que estava também em uma sacola separada. O veículo possui uma corrente de roubo e furto na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. Além dos condutores, duas mulheres também estavam na casa. Elas foram conduzidas para a delegacia e também havia uma motocicleta Yamaha que era com placas falsas e não tinha documento. Tudo isso foi encaminhado para a delegacia, conduzido para a DP, para eles prestarem maiores esclarecimentos. O condutor do veículo acabou sendo preso em flagrante.